Não deixe o meu coração Hoje alguém me disse que você Sem querer perguntou por mim Disfarçou pra não pegar mal Afinal, te entendo, não faz mal Você sabe que eu te amo E nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Viver sem você nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte o amor que renascerá Hoje alguém me disse que você Sem querer perguntou por mim Disfarçou pra não pegar mal Afinal, te entendo, não faz mal Você sabe que eu te amo E nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Viver sem você nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte o amor que renascerá Não deixe o meu coração Viver sem você nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte o amor que renascerá Ah, sai do chão, volta a nossa! Uh, uh, uh!